Fala galera, hoje é bem-vindo pra vocês um novo episódio da nossa série de POKEMON ULTRAFARIA DE POVO Hoje eu tô muito alegre porque hoje vamos passar no lugar dessa hack que eu mais gosto que é a Poketower Que no penúltimo, último episódio eu entrei aqui só que eu não consegui cruzar porque eu tinha que ir lá ganhar esse igreja Vai as cores lá com o Giovanni e ganhar esse aqui ó, que é o skill score, que é pra ver os fantasmas Então eu vou registrar logo aqui né, e vou logo usar aqui a... É... usar aqui logo, cadê? Super... Cadê? Super Rapper, que beleza Galera, e é o terceiro vídeo do dia que eu gravo, que eu gravo né, que eu posto Que eu gravo, então bora lá né, entrar Entrar logo aqui na Poketower A gente pode ver os fantasmas, cara, agora isso vai ser top, isso vai ser top demais Fica vendo, quando a gente... Vamos... Fiquei gostoso na hora, ó Quando eu encontrar algum pokémon aqui Não, bora chegar aqui, quando eu encontrar algum pokémon aqui Não aparecia aquele Ghosts, agora vai aparecer o fantasma Creio eu que vai aparecer o fantasma... o... o pokémon verdadeiro que está entre aquele... Ah, mas eu tô com o Super Rapper né, não vai aparecer agora nunca Agora acabou, ó, agora é um fantasma, tá vendo, agora pode aparecer, agora dá pra ver Mas... é, vamos lá né, vamos embora Agora um Clef, uma... chaveiro Você vai achar um pokémon... um Mimikill, what the fuck Vou capturar esse Mimikill, vou tentar capturar esse Mimikill aqui Eu tô dando treinada nos pokémons, se vocês perceberam, ó Tô do nível 43 Deixa eu escolher quem aqui, eu vou colocar o meu 17 Vou dar um Atonish nele Ih, então não matou, beleza Vou tentar atacar aqui a Poké... Eu só tenho um Great Ball, captura, por favor Ah, escapou, então não Mimikill fica comigo não Então tchau, tchau Mimikill depois eu vou ter que pra te capturar, beleza? Eu não vou capturar mesmo ninguém aqui, então bora... Sai aqui, né? Sonho Intruso, agora é o que? É, a Mimikill, a mãe da Dukuboni, né? A gente só quer invenção da Lola Vamos dar um Iron Waste nele Um Iron Waste E pra terminar, só de zoeira, um Acrobatic, beleza? Conseguimos aqui A Fotosmero Espírito Inquieto, da mãe do Kugoni O Espírito da mãe se acalmou Ela partiu para o além Ah, ele partiu para o além, beleza Nós temos aqui membros da Team Steam, né? Vamos enfrentá-lo Enfrentá-los, que são vários Vamos dar um Iron Waste nesse aqui Um Iron Waste nesse Zubart Os caras estão todos fraquinhos Então vamos dar um Iron Waste nesse... Não matou o Gobart, mas agora matou, beleza? Vamos lá Vamos passar por aqui Vamos dar um Acrobatic nesse Moraloo Esse Pokémon tá muito forte, cara Eu acho que eu treinei muito Eu tô passando muita hora treinando esses Pokémon Beleza, foi embora você E você vai embora também quando ele derrotar Eu acho que era eu que vai O Iron Waste aqui tá... Parece que tá foda Parece que tá mitando muito Então eu capturei o Flash No Bavoli Patalão Flame Para ele aprender ataque de fogo Mas até agora nenhum, cara Que isso? Creio eu que ele era de fogo Uma ré de fogo Senhor Fuji Ei, você veio me salvar? Obrigado Mas eu vim por minhas próprias vontades Vim acalmar o espírito da mãe do Kubone Acho que o espírito do Merowaki Finalmente nos deixou Devo agradecer... Agradecer ele pela sua preocupação Venha... Venha a minha casa... Venha a minha casa... Venha a minha casa A casa do Pokémon perto da torre Nem precisei vir, cara Você já me transportou pra lá, né? Com seus poderes de magia E você, queridão... Ah, eu falei com você Já uma com o Murkrow Foi gostoso Sua missão com a Pokédex De grande dedicação Seu amor pelo Pokémon Sua missão irá... Não tenho certeza se isso te ajudará Mas quero que fique com isso Gostoso Pokéflauta Opa, então... Eu acho que a nossa missão de agora É ir voltar lá naquela... Naquela rota lá Que tá o Snorlax dormindo Creio eu Vamos descer pra cá Ver se tem alguma coisa pra cá, né? Vamos ter algum Pokémon interessante por aqui Um Execute Era bacaninha Um Cutie Fly Um Cutie Fly Ótimo, bonitinho Um Cutie Fly Agora vamos descer por aqui, né? O cara quer batalhar Com a Goldin Vamos dar um Acrobatic Nesse é Goldin E conseguimos levar Agora um Acrobatic E conseguimos levar Ah, falta um ainda Falta um Oricórnio Quase levamos nesse Oricórnio Vamos dar um Quick Attack Em nível 45 pra nós aqui Conseguimos Upar muito aqui O Arquist aqui só tem pescadores Dois Pokémon Um Tentacu Vamos dar um Rosowind Levamos Uma Goldin Vamos dar um Rosowind Nessa Goldin E levamos também Beleza Vamos falar... Não, 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 querido É que você quer batalhar Vamos dar um Iron Waste Beleza Vamos descer pra cá Temer 48 Tem impressão que eu já vi Essa tem Mas se eu não vi Vamos ver aqui agora Cadê aqui temer 48 É, Skill Swamp Você não quer batalhar não, querido? Ah, aqui é assim Dupla Duplinha, ó Rockruff Aqui, o meu Rockruff Evoluiu pra esse aqui, ó O Vegeta Conheço o Vegeta aqui Rockruff Não É Acrobatic nele Você vai ser derrotado Pela sua evolução Dar um Rock Slide Beleza, matou um Agora o Rockruff Adeus Conseguimos vencer aqui Esse casalzinho aqui Lindo, maravilhosinho Vamos passar por aqui agora Conseguimos passar TM27 Não vi com essa TM Vamos ver Que TM é essa 27 É o Return Return Um pouco Tá aqui bom Ótimo Podemos passar por aqui Que o lugar é Ah Então é aqui que tava Aqui, ó Vamos usar a Poké Flauta Sim Usamos a Poké Flauta O Gináxia acordou Ela tá aqui com raiva Opa, ele quer atacar a gente Vamos dar um Iron Waste Não mata, por favor Vamos dar outro Iron Waste Não mata Isso Vamos poder Ah, não tenho Poké Bolas Eu não tenho Poké Bolas É, então vamos derrotar você, querido Vamos trocar aqui de Pokémon Dar pro Vegeta Eu pensei aqui logo Eu pensei que poder capturar você com Poké Bolas Mas eu não posso Que lugar é esse? Que lugar é esse, meu Deus? Que lugar é esse? Galera, eu vou voltar bem aqui no centro do Pokémon Para poder... Bane, morreu, beleza Vou colocar uma Poké Bolas, né? Porque se aparecer algum Pokémon interessante Eu não vou conseguir capturar Eu queria capturar esse... Esse Snorax Só que eu não posso mais, né? Porque ele acordou Então eu não posso mais capturar Triste Mas não tem problema Vamos subir por aqui agora Beleza Subimos Não temos que ir pra cá Nós temos que ir pra cá, né? Vamos curar aqui os Pokémons logo Que eu cheguei na matalha intensa ali Com os membros aqui Agora vamos comprar Poké Bola, né? Preciso de Poké Bola que vende Vende Great Ball Vamos comprar alguns Great Balls aqui, né? Vamos comprar umas... 42 Great Balls, tá bom? Vamos comprar mais um pouquinho Calvada 14, beleza? Vamos comprar algumas Super Potion 13, tá bom? Vamos comprar Revival Vamos comprar uns 6 Revival, tá bom? Tá bom de coisa Tá bom de coisa Tá bom de coisa Vou comprar muita coisa aqui já Tô gastando meu dinheiro todo Deu pra perceber que eu sou pão duro, né? Com dinheiro Vamos descer aqui pra baixo agora Vamos descer aqui Thank you Adeus criaturinhas inúteis Hum, vamos passar por aqui Aqui tinha os Norex Agora não tem mais Ah, aqui é os Norex que tava aqui, né? É, tava aqui os Norex Pesca desportiva Agora a gente tem que... É, vamos falar com essa senhorzinha aqui Sou irmão, posso imaginar Gosto sim de peixe Sim, gosto sim de peixe Super rude Muito obrigado pela Super rude, cara Até agora eu não usei Eu ganhei uma vaga, se eu não me engano Só que eu não usei ainda, né? Vamos enfrentar esse senhorzinho aqui Com o Oricor Vamos dar um Acrobatic Acrobatic também Aqui não é a tudo E tamo mitando muito Um Godis Se é que não é o próximo nível aqui Eu acho que vamos, hein? Vamos lá que vamos Creio eu Não fomos, rapaz Vamos trocar aqui de Pokémon Vamos botar na frente quem? Vamos colocar... Pera aí Vamos colocar ele aqui na frente Vamos colocar o que mais? Vamos colocar... Tá certo, Vegeta? É Vamos trocar aqui Assim, ó Trocar Troca Beleza Beleza, trocamos Sai do meio, querida Ó Vamos avançar por aqui Você Tem um com o Lily Pump Vamos dar um Shed Ah Vamos dar um Plunk nele, né? Então Que pena Vamos dar um outro Plunk Aqui nesse Harder Ah Vou trocar com ele aqui Vamos dar o que? Vamos dar um Atom Cheira com Atom É, não é ficar... Ah, tá zoa Vamos dar um Rock Tomb Ah, meu Deus Para de trocar Pô, acertando pelo menos um Vamos descer pra cá agora Vamos descer Você quer batalhar? Obviamente sim Uma Magikarp Vamos dar um Poder Sai nessa Magikarp E só a benção, cara Essa outra Magikarp Quero saber onde você Arranja tanta Magikarp Ah, tô dando a Pokéboleza Que eu não posso capturar Que eu não tô com o Mino Aqui agora O que foi que eu montamos aqui? Um Execute Não vou precisar de um Execute Você, queridinha Uma Goldinha Vamos dar um Porção Dessa Goldinha Nível 44 Pra nós aqui Muito bem Tá evoluindo muito, cara Tá evoluindo muito Não confuso Ah, machuca não Se machuca não vai Beleza A gente agora parece 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 Que tá nos obedecendo, né? Aparece Assim Só parece Vamos descer por aqui Agora Cara, aqui Estamos Avançando muito Na história aqui Vamos dar um Rock Slide Em você, queridão Eles vão dar um Rock Slide Na Strombik E fojar Pronto Você, querida Que é batalhada Ganha muita experiência aqui Você é louco Dar um Rock Slide aqui Ganha 406 Experiência Eu não ganho mil Dois mil Eu acho Acho que mil e dois mil Mas mil nós ganhamos aqui Será que a gente ganha mil Aqui nessa batalha? Não Acho que 45 pra nós Muito bem Rock Slide Querido Isso Beleza Vamos trocar aqui De novo Pra pegar um level O Vegeta Cara, aqui Tá demorando muito Tá demorando muito aqui Vamos dar um Rock Slide aqui Conseguimos vencer Outro Spearow Outro Rock Slide Então, cara Rock Slide aqui Ótimo Rock Slide Vamos dar mais um Rock Slide Pra encerrar Mais um Rock Slide Beleza Agora temos aqui Uma rota Que fazemos passar Sem o Cut Mas eu sugiro Que não vai ter nenhum Pokémon Interessante por aqui Um Kill de Fly É Que é isso aqui Uma plaquinha Uhum Não sei o que que faz Já aqui, querido Você quer batalhar, queridinho Quer? Então vamos lá, né Que é um Rock Troll Aqui É, Rock Troll Rock Troll Beleza Agora vamos ver Rock Tomb Rock Tomb Na cabeça desse bicho Morreu também Deram um Rock Slide Nesse Trumbic É, no Trumbic Então deram Rock Slide No Big Pack E conseguimos vencer aqui De voaços De compatriador De para esquerda De esse pilar Vamos batalhar, querido Vamos dar um Rock Slide Nesse Morelu Outro Rock Slide Nesse Morelu Temos quantos Rock Slides ainda? Temos um O último Então foi Já usamos Nosso último Rock Slide Você, querido Não quer batalhar Quer sim Então bora lá, né Muitas batalhas aqui, né Batalhas intensas Botou um PES Trocou Ó, mil Tá vendo? Então 44 já Um Oricório Se a cada mil de novo Dá mil, vai Ó, mil e 67 Boa Boa, ótimo Tá começando a aumentar A experiência que nós ganha, né Vamos enfrentar você agora Aqui, querido Acabou o PP Não vamos dar um Rock Tomb Você Que tipo voador mais, né Acho que o próximo jornalista É tipo de voador Creio eu Que está com os problemas Tipo voador Voador normal Voador normal Então sugiro, né Que o próximo jornalista É tipo voador Não sei, né Temos uma menininha aqui Pra enfrentar Um Ratatá Nós estamos perdendo muito PP Aqui, cara É muita batalha aqui Que nós estamos enfrentando Muita batalha Vamos Aqui, ó Vamos dar um Rock Troll Aqui, beleza Outra menininha aqui Não dá nem tempo De coçar o olho aqui Levamos Agora o Meow De Alola Vamos lá Vencemos esse Meow Rápido Vencemos Quase que Ipem nível 45 Mas não fomos ainda Rota Opa Dar um Rock Troll Nesse bicho aqui Nível 45 Beleza Agora bora colocar quem? Bora colocar o Gohan O Gohan Faz tempo que a gente Batalha com o Gohan Vamos dar um Bonnie Rush Beleza Levamos Fuerra Vamos dar outro Bonnie Rush É, não é futece Vamos dar um Brick Break Beleza Levamos Um Brick Break Não pode trocar de posição Vamos colocar aqui agora O Gohan Vai lá, Gohan Oeste de Fuxia Síria Estamos chegando Na cidade de Fuxia Aqui é o oeste dela Um Brick Break Aqui nele Temos pouco Brick Break Então vamos dar um Force Palm Focando no Force Palm É, temos pouco Force Palm Temos menos que o outro O cara quer muita gente Meu Deus Muita gente Vamos dar o que? Vamos dar um De Bonnie Rush É, não é efetivo nele Bonnie Rush não é efetivo Vamos dar um Dig Não é efetivo Tentei um aqui de Force Palm Então Vamos acabar os PP Mas também vamos ganhar Experiência boa Force Palm Force Palm E o Force Palm E o Force Palm No Ferro Beleza Você também vai querer batalhar É, obviamente Todo mundo está querendo batalhar Aqui nessa roda aqui Pelo amor de Deus Estamos quase indo Por 44 mil aí Vamos para 44 agora Ainda bem Buen Pold Já temos como Podemos passar Esse cara sem batalhar Mas Poxa, quer batalhar não, querido Quero ganhar experiência Então Já que é para ganhar experiência Vamos lá Vamos dar um Force Palm É, só tem dois É, três Tem três Pokémons Vamos dar aqui Beleza Vamos dar um Brick Break Consegui levar o primeiro Motociclista aqui Vamos dar um Brick Break Brick Break está sendo muito útil aqui Muito útil mesmo Estamos quase indo para 45 O objetivo é colocar todos os meus Pokémons Aqui da minha Power in nível 45 Igual os Kitos para trás Vamos dar um Brick Break aqui Beleza 1087 de experiência Chega Nossa tarde logo Por favor Chega na cidade logo Temos um Magnezone Aqui O Magnezone Vamos dar um Brick Break Nesse Magnezone Foi 1700 What the fuck Temos um Pokémon Desse aqui Temos uma Steen Temos um Trump Temos um Trump Temos um Pick Temos um Pick E temos um bom Switch Nenhum Pokémon desses foi bom para nós Vamos pular por aqui Agora vamos enfrentar você Queridão Brick Break na cara E vou ter 45 Muito bem Agora vamos trocar aqui já Vamos colocar o Bull Agora Dar um Shoke Punch Beleza Um Shoke Punch Não levou Mas a gente pode dar o que? A gente pode dar um Shoke Punch de novo É um Morelu Shoke Punch leva Beleza Conseguimos levar aqui já Essa Esse Morelu O cara não chega mais na cidade não Dois Se é doido Se é louco Se é louco Se é louro Se é louro Vamos afetar só as duas gemas aqui Ó Tão de boa Porque A gente pode dar um Brick Break No Pop E um Water Pulse No Litten Beleza Deve sermos no Litten E agora ó Vamos dar o que? Vamos dar um Brick Break nele E levamos Foi fácil Temos com os Pokémon certos agora Agora podemos dizer que foi Obra do Destino Será? Não sabemos Será que o Batalhar também quer? Sim Então bora batalhar querido Quanto mais Ah Temos que trocar agora aqui É o Bu É Obviamente é o Bu agora Vamos dar um Rous Olive A gente tem vantagem aqui Contra o tipo voador Vamos dar um Plunk Beleza O Farrah era Mil Era pra ter dado Um Coisa Isso aqui não deu mais beleza Caralho Não chega mais na cidade não Que porra é essa? Vamos dar essa menina aqui Com o Rowlet É Pra gente ter trocado A gente pode dar O que? A gente pode dar um Rockslide nele Um Adaptix Acaba os PP Dar um Shadow Snake nele Beleza Agora a gente pode trocar Aqui já Cadê? Cadê? Não Digue não Vamos dar trocas Vai lá Bu Você agora Você é cara da bicicleta Da moto Quer dizer Vamos dar um o que? Vamos dar um Pluk Um Grime Um Grime Podemos dar um Plunk Também já era Morelu Podemos dar um Plunk Também Um Shinotic Podemos dar um Plunk Também E o Morelu Podemos dar um Plunk Também Conseguimos aqui Levamos todos Você queridão Meu Deus Não acaba mais não Dar um Plunk Aqui Dá mil experiências Vai Se fosse um Mial de Alô Dá Shinotic Eu acho que dá muito Dá muito Beleza Nível 44 Aqui Podemos o Leaf Blade Ótimo Ataque 70 55 60 Entende Já que é Ataque voador Ali E pode tirar O que? Deixa eu ver Vamos tirar O Razor Leaf É o jeito O Razor Leaf Dar espaço Para o Leaf Blade É um ataque melhor Também quer batalhar Querida Quer isso Meu Deus Quer isso Quer isso Quer isso O Leaf Blade É mais forte mesmo Leaf Blade Aqui Beleza Só que levou Quase levou Meu Deus Quase Vamos dar um Leaf Blade Aqui de novo E conseguimos levar Aqui Que beleza Ah cara Tem uma batalha aqui Meu Deus Não importa Vamos dar um Acabou Acabou O PP do Leaf Blade Meu WTF Ou não Tava no 11 Tava lendo errado ali Vamos dar um Leaf Blade Aqui em você Queridão Vencemos você E Cara tem irmãos Aqui no ponto Ó Dupla Um Purse Um Purse Um Purse Simia E o Aranguru Vamos dar o que Vamos dar um Não Aqui Vamos dar um Checo Punch E um Shadow Snake Não matou Tenso Não matou A gente pode perder A gente pode perder Acabou o PP A gente pode dar o que Um Spirit Skill Nele E um Rock Slide Acabou o Rock Slide Lascou Vamos dar um Shadow Snake Vai Matou um Mata o outro Vai Bora Ah não é efetivo Vamos dar o que Vamos dar um nele E um o que Vamos dar um Waterpuss Opa levamos Beleza Levamos aqui Essa dupla de lutadores Agora você Queridão Porque mostrou Perdendo a força Como vocês estão Podendo ver Vamos dar um Plunk nele Ah erra não Erra não Pode errar Não Não erra Mas não Erra Perdemos Perdemos Mais um Pokémon Vamos colocar aqui O número 17 Que é o que Está no nível Menor aqui O Magnezona A gente pode dar Um Aurora Bean Também Não levou Vamos dar um Ice Bean Aqui Ah não levou Cara Que é isso Vamos dar um Ice Wind E leva É beleza 1300 e pouco Vamos dar um Ice Wind Aqui também Nesse estampo E um Que Vamos dar um Aurora Bean É Vamos dar um Aurora Bean Que de leve Nesse estampo Nesse Pickpack aliás Nem vi o Pokémon Ah meu Deus Não vamos chegar Na outra cidade nunca Desse jeito aqui Nunca Vamos dar um Waterpuff Puxa dos Knicks Mesmo Foda-se Vamos dar um Polo Suit Beleza Conseguimos acertar ainda Estamos quase indo Para o 46 Com o Ash Green Perdemos mais um Vamos colocar aqui O número 17 Vai lá O número 17 Vai lá Esse Bina Fussa Conseguimos Devar essa menininha aqui Ah Quer batalhar também Não é novidade Vamos dar um Break Break Tem-me 18 Que tem MS Posso saber High dance A gente pode ir por onde A gente deve É Por aqui por baixo Deve ter imaginado Por favor Por favor Por favor, me diga que aqui é uma cidade, por favor, me diga que aqui é uma cidade, por favor, me diga, me diga, me diga, me diga, me diga. Aleluia, povo, conseguimos, o primeiro que eu vou fazer é vir aqui no centro do Pokémon, curar os Pokémons e, povo, conseguimos chegar aqui na cidade de Guerra, vamos ver o que é o nome novo, que eu não li. É a cidade de Fuxia City. O povo, o episódio vai ficar por aqui, graças a Deus terminou, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei para fortalecer a série. Um grande abraço. Valeu, falou e até o nosso próximo vídeo.